e isso é aqui na praça do tomba próximo ao centro é educacional são felipe olha aí luiz santo chama atenção aí do prefeito de feira de santana aí o secretário para mim resolver essa situação aqui olha só a qualidade dessa água de água não fica por aí não ó aqui próximo a um posto de combustível aqui ó bem aqui é um negócio que a situação é crítica para isso aqui vem aí a atenção do secretário aí para ver essa parte aqui também que o bicho está pegando aqui na lama fedemos se foto e vídeo desse para ver a fedor o público ouvinte aí iria estar horrorizado dessa situação praça do tomba próximo ao posto de combustível aqui também é uma situação que tá feia